Oi, esse é o canal do Último Juro, eu sou a Gabriela e o vídeo de hoje da tag Fala Bibliotecária é um vídeo muito especial porque ele vai dar início às minhas comemorações do dia do bibliotecário. O dia do bibliotecário é dia 12 de março, no sábado, então eu preparei algumas postagens especiais. Hoje, na terça-feira, é o primeiro vídeo, no sábado eu vou postar um outro vídeo e na outra terça eu ainda vou postar um terceiro vídeo falando sobre, então, as comemorações deste dia. Pro vídeo de hoje eu separei um assunto que eu achei bem legal e eu vou falar sobre algumas pessoas famosas que trabalharam como bibliotecário. Ou bibliotecária, é claro. Eu me diverti muito preparando o vídeo de hoje, fazendo essas pesquisas e fazendo roteiro e tinha muita gente que eu nem imaginava, na verdade, que já tinha trabalhado como bibliotecário, então eu vou falar pra vocês. Eu separei algumas personalidades, lembrando que a maioria delas trabalhou nos anos 1700, 1800, algumas do começo dos 1900. Então, era uma época que, na verdade, biblioteconomia não era uma profissão que exigia ensino superior. Então, por isso que várias pessoas trabalharam como bibliotecário, assim, meio que na zoeira. Hoje em dia, a profissão é regulamentada, ela precisa de graduação pra ser exercida, né, então as coisas estão um pouco diferentes. Ainda assim, tem algumas personalidades que trabalharam, sim, como bibliotecários, mesmo sem graduação, mas aí é auxiliar e tudo mais, né, não conta como realmente o bibliotecário é responsável por uma biblioteca, né. Mas, enfim, vamos falar então dessas pessoas. A primeira pessoa famosa que eu separei que trabalhou como bibliotecária, então, é o Benjamin Franklin. Então, o Benjamin Franklin, ele foi político e ele foi um cientista estadunidense, e ele trabalhou como bibliotecário da Biblioteca Pública da Filadélfia em 1731. O segundo é o Mao Tse Tung, que era líder do Partido Comunista na China, e ele trabalhou na Universidade de Pequim como bibliotecário em 1918. O terceiro... Ah, eu gostei tanto do terceiro! O terceiro, na verdade, os terceiros, né, é uma duplinha aí, são os Irmãos Green, os escritores, né, bem famosos dos contos de fada. Então, eles escreveram, na verdade, acho que a maioria dos contos de fada que a gente tem até hoje, né, os livros e as adaptações que a Disney faz e tudo mais, a maioria deles pertence aos Irmãos Green, então, e os Irmãos Green trabalharam também como bibliotecários na biblioteca da Universidade de Marburgo, em 1829. E eu vi também que depois que eles trabalharam nessa universidade, eles trabalharam na biblioteca de uma outra universidade também como bibliotecários. Eles realmente gostaram muito do esquema, né. Outro rapaz que trabalhou como bibliotecário foi o Giacomo Casanova. O Giacomo Casanova, ele era um aventureiro, é tipo um bon vivant mesmo, né, um cara boa vida que saía por aí, era um sedutor de mulheres, várias coisas, na verdade. Era aqueles caras, tipo, que eram conhecidos pela vida louca que eles levavam, né. Então, o Giacomo Casanova, ele trabalhou como bibliotecário pra um conde, na biblioteca pessoal desse conde, esse conde chamava Weinstein-Wartenberg. Eu não sei se é o meu nome certo. Isso por volta de 1788. Ele já tava bem velhinho, foi no fim da vida dele isso. E, se eu não me engano, ele tava exilado do país natal dele. E ele trabalhou, então, bem no fim da vinda como bibliotecário pra esse conde, uma biblioteca privada. E, enquanto ele trabalhava como bibliotecário, ele escreveu um livro com as memórias da vida dele, que virou um clássico, inclusive, esse livro. Outra personalidade muito, muito, muito famosa que trabalhou como bibliotecário foi, ninguém menos que Lewis Carroll. Sim, o escritor de Alice no País das Maravilhas. Ele trabalhou na biblioteca da Christchurch Cathedral, em Oxford. Na verdade, é uma igreja, então ele trabalhou numa biblioteca de uma igreja, em Oxford, em meados de 1850. Então, aí, tá vendo, gente? O escritor de Alice no País das Maravilhas também era chegadinho numa biblioteca. O próximo é, ninguém menos que Jorge Luis Borges, que é um escritor argentino, bem famoso, e ele escreve muito sobre livros, sobre o universo dos livros. Ele tem umas obras bem, bem legais mesmo. Alguns contos e tudo mais. Inclusive, eu tenho um livro dele, chamado Antologia de Contos Fantásticos, que eu vou, em breve, eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui no canal. Enfim, Jorge Luis Borges, então, trabalhou em um anexo da Biblioteca Municipal de Buenos Aires, em 1937. O próximo também é um escritor, e ele é muito, muito, muito famoso. Acho que não tem ninguém aqui que não vai conhecer. Então, quem também trabalhou em uma biblioteca foi ninguém menos que Stephen King. Sim! O escritor estadunidense trabalhou na biblioteca da Universidade de Maine, em 1969. Uma outra, aí, celebridade do universo acadêmico, que também trabalhou como bibliotecário, foi David Hume, o filósofo. Sim, Hume, o filósofo. Trabalhou como bibliotecário do Colégio de Advogados de Edimburgo, em 1752. Então, a gente pode ver que quase não tinham mulheres. Na verdade, eu não citei nenhuma mulher aqui. Eu acho que é por conta dessa época, nos 1700, 1800, né, que as mulheres não trabalhavam fora de casa. E a maioria delas não eram nem incentivadas a atividades intelectuais, leitura, estudo e tudo mais. Então, eu acho que por isso que a gente não viu mulheres nessa lista. Tem algumas mulheres que trabalharam, que eu acabei não colocando aqui detalhes, mas como, por exemplo, a esposa do George W. Bush, ela trabalhou em uma biblioteca por um tempo e tudo mais. Mas as mulheres que eu escolhi aqui pra representar, então, mulheres que trabalharam em bibliotecas, foram duas brasileiras. Uma delas é a Inesita Barroso, a cantora. E, na verdade, ela não só trabalhou em biblioteca, como ela é formada em biblioteconomia. Ela se formou na primeira turma de biblioteconomia da USP, em São Paulo. E eu não consegui detalhes se ela chegou a exercer a profissão ou se ela se dedicou à carreira de cantora logo depois e não chegou a exercer, mas eu achei bem bacana que, que legal, ela é formada em biblioteconomia. E a Cecília Meireles, também a escritora, né, poeta e escritora, Cecília Meireles, ela, na verdade, não trabalhou como bibliotecária, mas ela fundou a primeira biblioteca infantil do Brasil em 1934. Eu também pesquisei, mas não consegui informações se ela chegou a trabalhar algum tempo nessa biblioteca ou em alguma outra biblioteca, mas ela é fundadora da primeira biblioteca infantil do Brasil. Bem legal, né? Na verdade, as mulheres que eu encontrei, que eram mais, assim, que eu achei bacana citar, foram essas duas, além, tipo, da esposa do George W. Bush e tudo mais. Mas eu achei essa lista bem legal. São muitos famosos, tem vários outros. Eu fiz uma seleção rápida aqui pra falar pra vocês. Posso até deixar aqui embaixo, então, o link da Wikipedia, que tem a lista completa dos bibliotecários famosos. Tem algumas pessoas que, na verdade, eu nem conhecia. Eu vi que tem, se eu não me engano, três papas que trabalharam como bibliotecários também. Inclusive, um antipapa que trabalhou como bibliotecário. Então, tem bastante gente interessante aí que já exerceu, então, de alguma forma, a profissão de auxiliar de bibliotecário ou de bibliotecário durante, aí, os anos todos. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu me diverti muito fazendo essa listagem. Várias pessoas que eu não tinha nem ideia, que eu não sabia e que eu achei muito bacana. Então, eu vejo vocês na quinta-feira com uma resenha. E eu vou abrir votação na fanpage, no Facebook. Eu vou abrir uma votaçãozinha. Eu quero saber que resenha que vocês querem para quinta. Eu tenho duas opções. Então, amanhã, na quarta-feira, eu vou abrir votação. E eu quero que vocês opinem, então, sobre qual resenha vai sair na quinta. Então, eu vejo vocês lá. Se você ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça de se inscrever pra não perder nenhuma das novidades, das atualizações por aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um curtir aqui embaixo pra me ajudar na divulgação do meu trabalho. E se você ainda não me segue nas minhas outras redes sociais, o link de todas elas tá aqui embaixo. Contato, e-mail, Instagram, Facebook, tudo. Tá tudo aqui embaixo na caixa de diálogo. Então, me sigam também, que eu comento muito sobre as minhas leituras, principalmente no Instagram e no Snapchat. Então, é isso. Vejo vocês na quinta-feira. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau.